A gente falou que a nossa alma vem do sopro divino e o sopro é uma alusão à essência de Hashem, algo muito mais forte, do nome de Yudkei Vavkei e não do nome de Eloquim, como as outras criaturas e os anjos. Como a gente vê na nossa alma a expressão do nome de Hashem realmente na nossa alma, baseado no que o Liao Navi fala no Zor, você, Hashem, expressou dez teconim, dez concertos e chamou isso de dez sefirot para dirigir o mundo, tem os mundos ocultos e os mundos mais revelados, você tem rohmah, mas não é a rohmah conhecida, não é a rohmah do ser humano que é limitada, você entende, mas não o entendimento tradicional conhecido que a gente conhece, assim por diante, e todas as dez sefirot, essas dez esferas, elas estão no nome de Yudkei Vavkei. Então quando a gente fala que a nossa alma é uma parte de Deus, Helek, Havai, do Yudkei Vavkei, é para mostrar que tudo que tem no Yudkei Vavkei, que são os dez sefirot, tem na alma do judeu. Vamos ver. O Yud, ele é um ponto, o Yud é uma letrinha menor letra, representa a rohmah, a sabedoria divina, de uma maneira oculta, de uma maneira que ainda está só um pontinho, ainda não está expandida, ainda não está explicada, não está compreendida, a sagá, a vana ainda não está clara. E o ponto que tem em cima do Yud, é o ponto superior do Yud, ele vem dar uma indireta para a vontade superior. O Ratzon não é sabedoria, já é a vontade, que está acima de sabedoria, como a gente sabe, está explicada em outros lugares. E depois vem a segunda letra do Yudkei Vavkei, que já vem para a expansão, em vez de ser só um Yudzinho, vem para o lado e vem para baixo, que é mostrar que já tem mais detalhes, já tem, já desce mais de nível no sentido de ficar mais acessível, mais compreendida, nos mundos ocultos. Na letra Rei, que é a expansão, como a gente vê, que tem o lado, que mostra mais explicação e o entendimento, e também o cumprimento, que mostra que você está trazendo, vamos supor, explicar para uma pessoa de nível mais baixo, você consegue trazer aquilo, vai descendo e descendo para os mundos ocultos. E depois, essa emanação começa a vir para os mundos revelados também. Como, por exemplo, uma pessoa estudou um assunto, ela entendeu, ela tem uma sabedoria. Seria o Yud, que é a ideia inicial, depois a expansão, a compreensão, agora ela quer passar para as pessoas através da fala, por exemplo. Então já vem a letra Vav e a letra Rei, que seria mais a expressão. O Vav é uma linha, exatamente mostrando uma Amshahá, uma emanação, uma expressão. Então, e isso está ligado com as Midot, com a bondade de Deus, com as Midot, com as emoções divinas de querer expressar isso, que estão no Passu, que já é a realeza, a sétima característica. Nesse versículo, a gente fala a Gedolá, grandeza, quer dizer, a bondade, a Gevurá, a Teférita, a beleza, a piedade, etc. Já a realeza, já é outro assunto. O dito de Hashem é a expressão igual um rei que coordena, que Dvar Mela Shilton, com o dito do rei, ele governa, ele manda e fazem. Então a última letra do Yud, que eu fiquei, já é a Malhuta, a realeza, que é uma expressão já mais na prática. A parte íntima da fala é esse calor, essa expressão, esse sopro que vem do coração e se expressa em cinco maneiras que saem. Para a gente expressar os fonemas, existem cinco maneiras, rei motzotapé, as cinco expressões da boca, que é o dente, a língua, o lábio, a garganta, etc., para a gente poder falar. Por exemplo, para a gente falar a letra Aleph, Chet, Rei e Ain, vem do Garon, vem daqui da garganta, de algum lugar aqui. E para falar, por exemplo, Shin, o Zain, vem dos dentes, assim por diante. E a própria Rei, a letra Rei, ele seria só o sopro, só o calor da fala, como está escrito que a letra Rei é uma letra leve que não tem consistência. Quer dizer, é só o révelo, só a expressão o rá, seria tipo o bafo, o calor, o sopro, que vem do coração, que depois, se dividindo pelas cinco expressões da boca, vai saindo as outras letras. Então, tudo isso é um exemplo para a gente entender, como a gente sabe que Deus não tem corpo, nem imagem de corpo, mas é tudo, como a gente sabe que a Torá fala um negócio do ser humano. Então, essas 22 letras que existem, representam 22 emanações da realeza de Hashem, como a gente está falando, que o mundo é criado com essas 22 letras, como já foi explicado extensamente na segunda parte do Ternic, que a gente estudou há pouco, o Shara e o Rudvemoná. Então, a mesma coisa, igual que tem em Deus, a gente viu, a sabedoria, o conhecimento, as expressões, as midot, as emanações, e depois a fala e tudo isso, as letras, existe também na alma do ser humano, que é a Neftal, que é a alma divina, que é de dentro de Hashem, que Hashem soprou de dentro dele, aquele modo de falar, também temos o Yud Kei Vav Kei, que Hele Kachem Amor, a parte de Deus, a gente tem essa parte de Yud Kei Vav Kei, como assim? A gente tem um intelecto oculto, que é a letra Yud, ou seja, esse potencial de estudo que a gente tem, o potencial de entender a grandeza de Hashem, que ainda está em letra Yud, ainda está pequeno e ainda não tanto expressivo, e ele tem um potencial de sair para a revelação e refletir sobre a grandeza de Hashem, sobre a verdade de Hashem, cada um de acordo com o seu nível, cada um de acordo com a amplitude que ele tem no seu conhecimento. e quanto mais ele se aprofundar e expandir mais, pensar em mais detalhes e refletir na grandeza de Hashem, aí já vem a Binah, não é mais só o potencial Yud, já é a letra Rei que já tem uma expansão, já tem um comprimento, já tem uma largura, que mostra exatamente que você consegue pensar em mais detalhes e também consegue gerar sentimentos de amor a Hashem e de tumor a Deus, através dessa reflexão, que aí a gente já vai partindo para a ação na prática, que seria o Vav e o Rei, esses sentimentos de amor e de amor podem ser revelados ou ocultos, e dali vão levar para Torá e Metzoto na prática, falando ou agindo, que já seria o Vav e o Rei, que a gente falou que o Vav é expressar, é para baixo, o Rei representa a fala, representa a execução, e essa reflexão toda que a pessoa tem na verdade de Hashem, na grandeza de Hashem, ela também tem a ver com a Torá, não é só da cabeça dela, o judeu tem essa questão de refletir na grandeza de Hashem, Hashem sim, estudando a Torá, que a Torá a gente sabe que vem da Ruhmada, de Hashem, da Sabedoria, que é o Yud, do nome de Yudu Kivavavkei, a gente consegue chegar também, refletir na grandeza de Hashem, através do estudo da Torá, então no judeu tem o nome de Hashem, tem Yudu Kivavavkei, como a gente falou, já que a nossa alma, ela vem do sopro divino, então a gente tem essas características. Música 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 Música